E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo? Outro blind, hein? Dessa vez é do aplicativo SlideJoy. Ele é um protetor de tela, hein? Vamos lá? Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Então pessoal, vamos ver aqui o blind. Vamos abrir aqui. Dessa vez veio pela loja americana, hein? Beleza? Eu vou deixar aqui o gameplay rodando para vocês do jogo, hein? Terra em guerra, meu brother. Opa, opa. Atrás. O jogo. Oh! Oh! Vamos aqui a nossa fiscal. Lojas americanas. Beleza? Não vai dar foco, né? Vamos ver se vai dar foco. Se eu faço isso, fica embaçado a terra. Olha lá, tá vendo? Não, melhor deixar assim mesmo. Né? Vamos lá? Oh! Bacana o jogo, hein? Da hora, hein? É, vamos sair aqui o primeiro, né? Esse é o primeiro. Já nem... Vocês vão até imaginar qual que é o outro, né? É! A coleção agora está completa para o Playstation 3, hein? Guerra em guerra, meu brother. Slack, Nash. Slack, Nash. Slack, Nash. Slack, Nash. É, é isso aí, meu brother, ó. Dark Sides 2. É isso aí. Oh! Deixa eu arrumar aqui o CD. Espera que ele não venha com o manualzinho, né? Agora, show de bola. Agora a coleção está completa. O Dark Sides. Beleza? É simples, hein? O aplicativo SlideJoy, ele é um protetor de tela. Né? Toda vez que você estiver desbloqueando e tiver propaganda, você vai estar ganhando crédito até juntar um valor para você estar resgatando, hein? Dessa vez a gente resgatou pelas lojas americanas, beleza? Se você gostou do vídeo aí, ó. Dark Sides. É, meu brother. E o 2 do Playstation 2. Playstation 2. Do Playstation 3, beleza? Se você gostou do vídeo aí, ó. Da dica. Totalmente free, hein? Se você gostou do vídeo, dá joinha. Compartilha e se inscreva no canal, hein? É nóis. É nóis, nada. Fui. Guerra é guerra, meu brother. Jogo totalmente free, hein? Uou!